Olá pessoal, aqui é a professora Marisa Luz e vamos fazer mais um desenvolvimento de superfície lateral de um cone. Esse ele não é equilátero, então eu não vou nem fazer o desenho porque é igual a todos, não é equilátero. Vamos ler? Problema sempre é preciso ler mais que uma vez. Ler até entender. Desembolgando a superfície lateral de um cone, obtemos um setor circular de raio 20 cm e ângulo central de 210 graus. Calcule a área total do cone. Bom, tem algo aqui que precisamos fazer. O raio dados, superfície lateral de um cone, obtemos um setor circular de raio 20 cm. O raio vale 20 cm e um ângulo central, central, 200 e 16 graus. Eu quero a área total, vamos fazer. Então vamos lá, são os dados. Primeira coisa que eu vou fazer, eu tenho que transformar 216 graus em radiano. Então vamos lá. Partindo do princípio que os 180 graus correspondem a π radianos. Logo, 216 graus correspondem a x. Olha, 180 graus é meia circunferência. Então 216 graus vai estar no terceiro quadrante. Então o grau aqui, aqui multiplica em cruz. Então vai ficar 180x, que é igual a 216π radianos. Logo, x vai ser igual a 216π dividido por 180. Dá pra dividir aqui? Se eu ficar dividindo por 2, eu vou levar um tempão. Dá pra dividir por 36. Então, ó, eu vou pegar... Aqui, ó. Não dá pra dividir 216 por 180, a divisão exata. Mas dá pra simplificar pelo número 36. O mesmo número em cima, o mesmo número embaixo. Então, 216 dividido por 36. Vai dar... Vai dar... 6. 6 vezes 6, 36. Vai 3. 6 vezes 3, 18, 19, 20, 21. Deu 6. 6 vezes 36 é 6, 36. Certo? Então, aqui vai me dar... Igual a 6π. E o 180? E o 180? 180 dividido por 30 e 6. Vai dar 5. 5 vezes 6, 30. Vai 3. 5 vezes 3, 15. 3, 18. Então, 5 radianos. Então, nós temos aqui... Eu peguei o 216 graus e passei para π radianos. Então, o ângulo central... Esse foi o primeiro, o 2. O ângulo central L vai ser igual a 6π sobre 5 vezes o R. Logo, o L vai ser 6π dividido por 5 vezes o R. O R vale 20. Dá para simplificar aqui, ó. 20 dividido por 5 vai dar 4. 5 dividido por 5 vai dar 1. Então, L vai ficar 6 vezes 4, 24π. 20, 24π. Continuando ainda. E, C, L é igual a 2π radiano. Então, o L é 24π, que é igual a 2πR. Então, vai ficar 2πR, que é igual a 24π. Logo, R eu passei esse para cá e esse para cá, ó. Então, ficou 24π dividido por 2π. π com 1π dá para cancelar. 24 dividido por 2 vai dar 12 centímetros. 2π. 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 3π. 4π. 4π. A área da base para depois calcular a área total. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Terceiro passo. Área da base. A área da base é igual a πR ao quadrado. Área da base vai ser igual a π. O R que acabamos de achar aqui, que é diferente desse dado, é 12 elevado ao quadrado. A área da base vai ser 12 elevado ao quadrado, é 12 vezes 12, vai dar 144π centímetros quadrados. Isso dado em π. Ou, considerando π igual a 3,14, vai ficar 144 vezes 3,14. A área da base vai ser igual a 3,14 vezes 144. Sempre a gente deixa em π, porque é mais aproximado. 4 vezes 4,16, vai 1. 4 vezes 1,4 e 1,5. 4 vezes 3,12. É 4 vezes 4,16, vai 1. 4 vezes 1,4 e 1,5. 4 vezes 3,12. Aqui, aqui. 1 vezes 4,4. 1 vezes 1,1. 1 vezes 3,3. 1 vezes 4,16. Somando. Então, vai dar 6. 6 mais 5 mais 6,11, vai 1. 5 e 5,10. 11,12, vai 1. 1 e 1,2. Mais 2,4. Mais 1,5. 3 mais 1,4. Contando as casas decimais. 450 e 2. 452. 452,16 centímetros quadrados. Esse aqui é aproximadamente. O 3, agora vamos ver o item 4. Área lateral. Área lateral. A área lateral vai ser Pi vezes o raio vezes G da geratriz. Área lateral é igual a Pi. O raio 12 e a geratriz é 20. Então, esse 20 aqui, não é raio. É geratriz aqui. 20. Área lateral é igual a 12 vezes 20. Vai ficar 240. 440 Pi centímetros ao quadrado. Está pedindo para fazer agora 4 ou 5. Calcule a área total. Área total vai ser a área lateral mais a área da base. O que difere do cilindro? Cone só tem uma base. Então, não tem o 2 aqui. É o 1. É uma vez só. Área lateral. Área lateral. 244 Pi. Área total. 244. Vai ficar 240 340, mais 144, 4, 4 mais 4, 8, 2 mais 1, 3, 380, 384 pi centímetros quadrados. Ou, aproximadamente, fazendo o cálculo com pi, 384 vezes 3,14. Então, a área total vai ser, aproximadamente, 1.200 e 5,76 centímetros quadrados. Ok, posta, calcule a área total do cone. A área total do cone é de 13 centímetros quadrados. Pessoal, se vocês gostaram, inscrevam-se no meu canal, toquem o sininho, deixem um like. E escrevam.